Na manhã de hoje, foram deflagradas duas operações pela Polícia Civil em Coronel Vivida. A partir disso, foi desmantelada uma quadrilha de tráfico e prisão de autores de furtos e outros crimes. Seis pessoas foram presas até o momento. As prisões foram feitas nos bairros, todos aqui em Coronel Vivida, nos bairros São Cristóvão, Mãe Vida e São José Operário. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão, quatro mandados de busca e apreensão e ainda tivemos uma prisão em flagrante de uma pessoa. A primeira operação foi uma operação visando o cumprimento de mandados de prisão de pessoas relacionadas a crimes contra o patrimônio, em especial furtos e roubo. Na data de ontem, uma pessoa que já era condenada por roubo, agravado aqui no município, que teve um regime prisional regredido, foi capturado pelos policiais. E hoje, mais um pela manhã, teve um mandado de prisão que foi expedido. Ele era investigado por uma série de furtos havidos recentemente. Foi também preso pela equipe de investigação. Ainda temos um alvo com o mandado de prisão em aberto, que também é relacionado a esses crimes contra o patrimônio, em especial furtos. O delegado revela que as investigações dos furtos foram rápidas, diferente dos demais crimes que demandaram de mais trabalho, que iniciou ainda no início do ano. As demais prisões, essas são sim vinculadas a uma investigação de maior porte, uma investigação que se iniciou em janeiro deste ano, visando uma associação criminosa, uma associação ao tráfico, que estava instalada em Coronel Vivida, mais especificamente no bairro Mãe Vida, uma associação de pessoas bem organizada, que visava, além do tráfico ilícito de drogas, o comércio também de armas de fogo. Nós descobrimos, por meio das investigações, que esse grupo instalado no bairro Mãe Vida movimentava uma grande quantidade de entorpecentes, em especial cocaína e crack, e impunha aos moradores desse bairro a lei do crime. Então as pessoas eram proibidas de chamar os órgãos de segurança pública quando havia alguma ocorrência, em especial na rua, desses marginais, para que não chamasse a atenção da polícia e para que não houvesse problemas para o tráfico que eles exerciam. As investigações, como eu disse, se iniciaram a partir dessas denúncias. Houve um trabalho intenso de campo e tecnológico também da delegacia para angariar informações a respeito dessa associação. Já tínhamos cumprido mandados de busca e apreensão contra essa associação criminosa no mês de maio deste ano. Durante as investigações, um dos alvos foi preso por nós. Nós, na época, não divulgamos essa prisão até para que não atrapalhasse as investigações. E hoje foi deflagrada essa segunda fase em que a quadrilha foi desmantelada. De acordo com o delegado, uma senhora está entre os presos desta manhã. Sua função na quadrilha seria guardar munições e, acredita-se, que também drogas, por sua residência ficar fora de suspeitas e batidas policiais. Um homem que também foi preso, costumava-se se exibir com armas com o objetivo de intimidar os moradores do bairro. Ele era uma pessoa temida no bairro e ele não tinha pudor em se expor com armas e drogas, tanto que foi, como eu disse, encontrado pela equipe de investigação um vasto material demonstrando não só esse poderio deles, com diversas armas de fogo, como também do comércio intenso de drogas, quantidades expressivas de cocaína e crack, como eu disse, ainda mais se considerarmos uma cidade do porte como a nossa, de Coronel Vivido.